Estou aqui com a Fabiana Jacinto, ela que é a vice-presidente da Amparo. Fabiana, nos fale o que aconteceu nessa madrugada aqui na sede própria da Amparo e que a gente ficou muito triste com a notícia. Então, é uma tristeza, né? A nossa querida Amparo foi invadida, né? E levaram algumas coisas que são importantes para o nosso trabalho. Dois celulares, dois notebooks, cesta básica que seria entregue para os pacientes, uma quantia em dinheiro do bazar que fica aqui no cofrinho, né? R$ 74,00. E três caixas de cerveja, pessoal, vocês não acreditam. Essas três caixas de cerveja é que as nossas funcionárias foram voluntárias para a Cavalgada vender churrasquinha e cerveja para a gente conseguir pagar as despesas da Amparo, porque, não sei, eu acho que é de conhecimento de todos. Nós estamos na nossa sede própria, porém devendo. Então, tipo, a gente está, assim, trabalhando muito para conseguir ficarmos tranquilos aqui na nossa sede. E vem um indivíduo, uma pessoa que eu acho que não tem coração, porque furtar já é complicado de qualquer pessoa. Agora, de uma associação que só faz o bem e cuida de pacientes oncológicos, é demais. Eu, assim, fiquei super triste, sabe, Roseli? Porque a gente trabalha muito, tudo dá Amparo, é com muito trabalho, muito esforço, é Cavalgada, é pizza, é feijoada, é porco no tacho. Então, se a gente está aqui, não veio nada de graça para nós. É muito trabalho, muito trabalho e muito trabalho voluntário, o que é mais importante ressaltar, Roseli. Sim, a Polícia Militar já está investigando para saber onde possam estar esses materiais que foram roubados. Quem foi o autor desse furto? Sim, Roseli, já foi feito o BO, né? Então, nós estamos aguardando aí um retorno da Polícia Militar, que eu tenho certeza que vai vir rápido. E, assim, Roseli, eu queria aproveitar esse momento aqui também, pessoal, até para estar pedindo a contribuição de vocês. Já era para a gente ter fechado aqui Amparo, colocado muro, grades, mas a gente precisava sair do aluguel, a gente precisava vir para a nossa sede, mas agora, diante deste fato, é muito importante para nós colocar grades aqui e até mesmo fechar o nosso espaço aqui. Você que está aí nos assistindo, que queira contribuir com a gente, dá uma ligadinha aqui no Amparo, o nosso telefone é 3412-1416. Para mais informações, caso queira que a gente vá até você buscar a sua doação ou uma conversa, um esclarecimento, nós estamos aqui à disposição. Nós realmente precisamos da ajuda de todos. É um trabalho não só feito na nossa cidade, mas na nossa região. São 462 pacientes atendidos aqui, mais família. Mais de 30, 40 cestas básicas saem todo mês. Então, assim, a gente realmente precisa da ajuda de todos e é um fato, assim, que me deixa extremamente triste. Muito obrigada, Fabiana. A gente espera aí que seja recuperado o que foi furtado aqui na associação, porque, como você disse, realmente é um absurdo, um local que ajuda as pessoas a passar por isso. E a gente espera também que as pessoas colaborem ajudando aí a Amparo. E não comprem, pessoal, notebooks, celular, cesta básica, não comprem. Dá uma ligadinha aqui para nós, né? Traga informações para nós de qualidade, por favor. Obrigada, obrigada, Roseli, Ondoeste, mais uma vez, né? Sempre parceira aí da Amparo. Estamos aqui contando com o apoio de vocês aí para que a gente realmente possa ficar em um ambiente mais seguro agora, né?